Como recolocar um piercing de nariz Inserindo um piercing de rosca Lave as mãos e o nariz Os piercings de rosca são um pouco mais complicados de se inserir quando comparados aos outros Modelos simples Mas os procedimentos ainda são parecidos Utilize um sabão antibacteriano para lavar e desinfetar as mãos e o nariz antes de manusear o piercing Enxague bem o local com água morna Limpe e desinfete o piercing Umedeça uma bola de algodão em álcool isopropílico ou água oxigenada para limpar bem a joia Use uma pomada antibiótica para desinfetar a parte de rosca que vai ser colocada dentro do nariz Tome cuidado para que a parte de cima da rosca Que vai ficar para fora do nariz Não entre em contato com a pomada Ela deve estar limpa e seca para ficar firme Os piercings de rosca normalmente são compostos por um metal torcido em um formato diferente das Argolas e das hastes A combinação de ferro circular e reto precisa de cuidado para ser inserida no nariz sem causar dor Insira a ponta da joia no nariz Gire o piercing no sentido horário Lentamente Enquanto o coloca no furo com cuidado Continue torcendo até que ele entre completamente Empurrando-o para dentro enquanto gira um pouco para cima Vá devagar e com calma Se girar no sentido horário não funcionar Experimente girar no sentido anti-horário Torça o restante do piercing Gire a parte reta do piercing de modo que ela siga o formato de rosca Se houver qualquer sangramento no ato Pare e limpe o piercing com água oxigenada ou álcool isopropílico Espere pelo menos dois meses antes de trocar um piercing de nariz se o furo for recente É importante que a pele tenha cicatrizado completamente antes de se trocar uma joia Entre em contato com um médico se houver sangramento excessivo ou irritação Inserindo piercings de argola e pino Insira um piercing de pino no nariz Mire a ponta do piercing contra o furo e insira-o em linha reta Você pode colocar a tarraxa ou deixá-lo solto Se preferir Por motivos estéticos Muitas pessoas preferem tirar a tarraxa do piercing Encaixe um piercing de argola com bola As bolinhas ajudam a dar mais estabilidade Mas podem causar dor se o furo do nariz não for grande o suficiente Comece colocando a bola através do furo do nariz Torcendo-a suavemente com uma mão enquanto usa a outra mão para dar apoio Se estiver difícil de passar a bola pelo furo do nariz Use um pouco de lubrificante Não force demais a entrada ou você pode acabar aumentando o buraco Encaixe um piercing curvado Primeiro Insira a ponta do piercing pelo furo Torcendo-a suavemente até que ele entre inteiro O processo pode ser lento Mas é o modo mais seguro de se colocar tal tipo de piercing Cuidando do furo no nariz Lembre-se de que o furo é uma ferida A perfuração precisa de tempo para se recuperar Assim como qualquer lesão de pele Haverá inchaço no começo Mas ele deve sumir em poucos dias com cuidado adequado A dor pode ser mínima para algumas pessoas e maior para outras Mas é preciso consultar um médico se ela for extrema Os piercings no nariz podem ser colocados nas narinas No septo e na ponte Mas as instruções de limpeza e cuidado são praticamente iguais Não toque uma perfuração recente Se precisa tocar no piercing Lave bem as mãos e o local da perfuração antes de fazer qualquer coisa Não deixe que ninguém toque no piercing Principalmente se a pessoa em questão não estiver com as mãos limpas e desinfetadas Limpe o piercing com uma solução salina Lembre-se de limpar a perfuração pelo menos duas vezes ao dia com solução salina comercial Encontrada em farmácias Ou caseira Feita com quatro colheres de chá de sal marinho não iodado e um litro de água fervente Espere esfriar antes de utilizá-la Use cotonetes para limpar o local É importante utilizar cotonetes limpos e diferentes para a parte externa e interna da perfuração Por fim Seque o nariz com um cotonete limpo e seco Tirando o excesso de umidade Não passe maquiagem em um nariz recém perfurado Aplique maquiagem no rosto tomando muito cuidado para não tocar no piercing ou no furo É muito fácil cobrir acidentalmente piercings de ponte e narina com maquiagem quando se está com Pressa Portanto Tome cuidado Evite ao máximo passar corretivo ou qualquer maquiagem que possa infectar a ferida nos arredores As chances de sujar um piercing de septo com maquiagem são menores Mas ainda é preciso tomar cuidado Deixe o furo cicatrizar Não retire ou insira o piercing se o furo ainda não tiver cicatrizado completamente Pois a pele nova do nariz é sensível e se danifica com facilidade Espere a pele deixar de ficar vermelha e inchada O tempo de cicatrização varia bastante de acordo com o tipo de perfuração Mas a média de tempo é 6 semanas para as narinas De 1 a 3 meses para o septo e até 1 ano para a ponte Procure um médico em caso de corrimento Volte ao estúdio de perfuração ou procure um médico caso apresente corrimento Dor extrema ou desconforto Se a perfuração estiver soltando pus ou inchar É possível que esteja infeccionada Vermelhidão mínima e um pouco de corrimento por dentro do nariz São problemas comuns e não são Motivo para preocupação Ficar tirando e colocando o piercing antes da completa cicatrização do furo Só atrasar o processo De recuperação Normalmente Fazê-lo causa um pequeno calombo no local Conhecido como granuloma Aplique uma compressa quente duas vezes ao dia para recuperar granulomas Umedeça uma toalhinha de papel em água quente e coloque-a sobre a lesão É importante que ela não esteja quente a ponto de queimar a pele e que você não aplique pressão Demais Deixe a compressa no local até que ela esfrie e continue a aplicação até que o granuloma Desapareça Cuidando do piercing Experimente diferentes tipos de piercing Dependendo do formato do seu rosto e do visual que deseja alcançar Existem diferentes tipos de joias que podem funcionar As roscas de narina podem funcionar melhor do que outros tipos de piercing Por exemplo Mas podem ser mais difíceis de se colocar no nariz Converse com o profissional de perfuração se estiver com dificuldade para colocar um piercing novo Pense bem antes de comprar uma joia nova Você normalmente recebe pelo que paga Joias mais baratas podem causar irritações ou infecções Principalmente as feitas de níquel e cobre Às vezes É melhor gastar um pouco mais para comprar uma peça de qualidade Na hora da compra Verifique o material da joia para não escolher algo que causara uma reação em sua pele Passe base de unha na joia Para evitar que as pedrinhas saiam do piercing Passe um pouco de base de unha transparente sobre elas Tome cuidado para que a base não entre em contato com o furo Pois ela pode irritar ou infeccionar a ferida Pinte apenas a superfície externa da joia Faça um curativo ao praticar esportes Coloque uma gase sobre o piercing e prenda bem com o micropore Para não rasgar a pele durante a Prática de esportes de contato A gase evitará que o adesivo da fita micropore danifique a joia Ficar tirando e colocando o piercing pode causar infecções e prejudicar a cicatrização O que torna o curativo uma opção ideal para quem é bastante ativo Use um piercing cor de pele Se vai a um evento profissional que não permita o uso de piercings ou não deseja chamar atenção Para a joia Procure por um piercing no tom de sua pele Se não encontrar um piercing adequado Pinte um qualquer com esmalte de unhas Evitando infecções Limpe bem as mãos Use um sabonete germicida para lavar as mãos sempre que for tocar no piercing Não utilize sabonetes comuns ou que você não conhece a composição para evitar irritações na ferida Limpe o furo com produtos adequados Utilize um sabão antibacteriano para limpar o local duas vezes ao dia Uma pela manhã e outra à noite Com uma bola de algodão Limpe o nariz por dentro e por fora Evite utilizar substâncias à base de álcool ou água oxigenada na limpeza do local Lave o furo todos os dias no chuveiro com sabonete antibacteriano Lembre-se de enxaguar bem todo o sabão e o shampoo que entrarem em contato com o piercing e tome Cuidado para não aplicar força demais Remova as casquinhas Retire o piercing e coloque uma bola de algodão com solução salina sobre o furo por 5 minutos Para amolecer as casquinhas que se formam Para a solução salina Dissolva 1 quarto de colher de chá de sal em um copo 250 ml De água morna Remova a casquinha de dentro do piercing utilizando o mesmo processo Umedeça uma bolinha de algodão com solução salina e limpe toda a joia Tomando cuidado para não acabar perdendo as pedrinhas Remova todas as casquinhas antes de colocar o piercing no furo para evitar inflamações Seque o piercing É importante seca lodando batidinhas com uma toalhinha de papel ou um lenço descartável Sem nunca esfregar o local para não acabar inserindo sujeira na ferida Não use uma toalha para secar o piercing Pois os tecidos costumam abrigar bactérias Tome cuidado ao secar o rosto com uma toalha Pois você pode acabar deslocando a joia Tome zinco e vitamina B Tais suplementos vitamínicos promovem a recuperação e podem ajudá-lo com a saúde no geral É importante fortalecer seu sistema imunológico para combater infecções e manter-se saudável Não fique cutucando as casquinhas secas e nem remova o piercing cedo demais Ao cutucar as casquinhas que se formam ao redor do piercing antes da pele cicatrizar Você atrasará o processo de recuperação e promoverá a formação de calombos no local Nos primeiros 6 meses após a perfuração Não deixe o piercing fora do furo por mais de 10 minutos Tempo suficiente para que a pele se cicatrize e o furo se feche Se tirar o piercing e não conseguir encontrá-lo em 10 minutos Insira um brinco ou qualquer outra coisa esterilizada no furo para evitar problemas Leve um piercing extra consigo o tempo inteiro para caso o piercing do nariz caia ou se perca Obviamente Guarde-o em um saquinho esterilizado e fechado Evite usar maquiagem Cremes e laques Cubra o piercing com a mão ao aplicar laque no cabelo e evite o contato de cremes bronzeadores Hidratantes Produtos de limpeza e maquiagens direto no furo Tome cuidado ao remover as roupas Ao tirar uma blusa por cima da cabeça É preciso ficar atendo para que o tecido não prenda no piercing e o arranque do nariz O mesmo vale para quando for secar o rosto com uma toalha Faça um curativo sobre o piercing antes de dormir Com gase e micropore Isso é importante para que o piercing não se enganche em nada Use uma haste PTFE Politetrafluoretileno Caso precise remover o piercing Se for necessário retirar o piercing Seja para um exame Uma cirurgia ou para o trabalho Utilize uma haste flexível para manter o furo aberto Veja se o salão de perfuração onde comprou o piercing tem tais hastes Quem me faz mais desgarei